O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. A questão da contratação de serviços de divulgação, de publicidade, pela administração pública, ela é tratada em lei com bastante rigor. Não se trata de obstaculizar ou de vedar esse ou aquele serviço, ou a contratação desta ou daquela empresa, a questão é bem prática. Assim como para quaisquer outros serviços, ressalvados algumas exceções legais, os contratos públicos dependem de processo licitatório. A administração pública não tem a liberdade de escolher a quem vai repassar recursos públicos a seu bel prazer. Existe uma lei que determina a obrigatoriedade de licitação como regra e somente em específicas situações isso pode ser excepcionado, o que não é o caso. A lei, inclusive, é textual em vedar a contratação desse tipo de serviço sem licitação. Na verdade, essa argumentação não procede. Há empresas capazes de prestar esse serviço ou o serviço que efetivamente estava sendo prestado. Não há nenhum obstáculo legal ou técnico de que quaisquer outras empresas do ramo de comunicação e de produção visual se apresentassem, se convidadas e convocadas fossem a prestar esse serviço. Cumprir município, publicar suas condições, publicar o serviço que tem interesse, permitir que terceiros, que empresas locais ou não locais, repito, a empresa não precisa ser sediada no município, se disponham a se candidatar ao cumprimento desse serviço. E, repito, existe uma vedação expressa na lei de licitações de que serviços dessa natureza sejam contratados à revelia de processo licitatório. Não tenho conhecimento de que seja, mas nada impede que venha a ser. O Ministério Público não atua sobre este ou aquele contrato. Eu vou repetir o que eu tenho dito. Essa promotoria faz, periodicamente, uma revisão no site do Tribunal de Contas, nos sites de despesas públicas, uma revisão sobre os contratos entablados pelos órgãos públicos nos três municípios da comarca. E aqueles que transparecem alguma situação potencialmente irregular são investigados mais a fundo e levados à eventual judicialização. Este ou aquele, não existe escolha, não existe preferência por aquele ou qualquer outro. Então, se houver mais contratos com suspeita de indevida dispensa de processo licitatório, com maior naturalidade nós vamos tomar as mesmas providências se a situação for análoga. Cada contrato tem as suas particularidades. Não há investigação específica sobre um contrato de prestação de serviços de rádio de meu conhecimento no presente momento, mas se as situações forem análogas, a providência vai ser igualmente semelhante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto